Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje para mais um vídeo da série Tio John Fight e o game de hoje é o Fighter Story, mas não a primeira versão, a segunda versão lançada para o Super Nintendo essa versão é meio desconhecida, pouca gente fala sobre ela, é uma versão onde tem um modo de jogo que você pode escolher só o Bisoguchi e tem uma história ali por trás dele, outra coisa bem engraçada é esse último chefe que ele aparece ali na abertura, pouca gente também vai reconhecer ele é o Shanovi do game Atomic Runner do Mega Drive e também saiu para as arcades, lá bem nas antigas mesmo ele está aqui fazendo participação também nesse game, o Fighter Story é um game que a galera, muita gente conhece muita gente me pede também para fazer vídeos sobre ele, o pessoal conhece as versões de Neo Geo do Arcade e também as do Super Nintendo, e essa daqui é talvez a mais obscura de todas né, mas é bem legal também ela inclusive tem um modo aqui jogando no Versus, onde você pode jogar num esquema bem parecido com o do X-Men vs Street Fighter, onde cada um vai escolher dois personagens e pode fazer a troca de personagens durante a luta também, bem interessante, inclusive rola até um loadzinho na troca dos personagens aqui na versão do Super Nintendo, eu não sei se esse jogo saiu para arcades, eu realmente desconheço que esse jogo tenha saído para arcades até onde eu sei ele é exclusivo do Super Nintendo e trouxe esse diferencial, como vocês estão vendo ali, aparece o personagem ali na bota dele depois o capacete dele é o Shell 9, o personagem principal do game é Atomic Runner bem, um personagem obscuro, num jogo totalmente obscuro num jogo que também acabou virando, ficando bastante obscuro né bom, vamos lá conhecer esse game, chega de bate-papo, vamos lá conhecer esse game o que ele tem de bom né, o que ele tem de legal bom, aqui vocês estão vendo, tem o modo Mizoguchi, onde você só joga o Mizoguchi e tem toda uma história por trás dele que vai jogando até o final é um modo um pouco mais longo, um pouco mais demorado, tem muita cutscene então não é muito interessante para a gente então vamos jogar o modo CPU Battle, que seria o modo Arcade que é o tradicional aqui do Two Job Fight, vamos lá? vamos lá o versus não vamos jogar, porque logicamente estamos sozinhos né e aí vamos ser o 6B aí 1, 2, 4, 6, 8 personagens do jogo inclusive o famoso Karnovic já está aqui liberado direto né que é o chefão dessa série e estranhamente nesse jogo aqui ele não é o chefão vamos lá, vamos jogar com o Mizoguchi é o meu personagem favorito nesse game né praticamente todos os jogos dessa série que tem o Mizoguchi cara, eu só sei jogar com o Mizoguchi, ele é muito doido cara os outros eu acho muito difíceis de jogar né e acaba tornando o jogo 1 uma experiência muito difícil o Mizoguchi é apelão cara, ele dá essa espécie de helicóptero aqui fazer vários seres para frente né vai pegando vários hits né ele também tem um Rory que também não sai do chão uma cara não jogou velho esse Roryzinho aqui ó que também é feito traz diagonal baixo com um soco você pode fazer com um soco forte ou também com todos os botões também ó, bolei o inimigo fazendo com um botão forte faz um Rory com vários hits ali apelação pura o negócio aqui é apelar o negócio é apelar o jogo não é fácil, ele é meio apelãozinho o jogo de vez em quando dá umas roubadas cara, que vocês não imaginam vamos lá ó, vai caminhar tudo sabendo fazer, dá pra fazer uma sequência aqui bem maneira aqui tem aquele esquema pra quem não conhece o Spider-Strike tem um esquema onde você pode tontear o inimigo acertando ele nos pontos fracos cada inimigo, cada personagem né tem um ponto fraco o do Mizoguchi é ali na faixa, na testa dele né tem que acertar seguidamente ali né principalmente quando a defesa dele estiver baixo mas a máquina não está colaborando mesma coisa pra gente se a gente começar a tomar muito golpe ali na cabeça o personagem vai tontear tem prós e contras nesse sistema bom, o pró é que você só vai tontear uma vez por round né você só pode ser tonteado uma vez por round e o contra é exatamente isso também né você não pode fazer várias vezes você não pode tontear o inimigo várias vezes em nenhum round é um ponto fraco e um ponto forte também né é um ponto bom porque você não pode ser tonteado mais de uma vez mas também você não pode tontear o inimigo mais de uma vez sabe aquele combo de bolar o cara toda vez? então, não dá pra fazer isso toda vez no mesmo round apenas uma vez por round e agora o Zazzy né se não me engano o ponto fraco tem... ah, ele mesmo ele também tem um ponto fraco ali na cabeça tem gente que tem esse escopo aqui especial que ele manda um magião um magião tira muito sangue agora vocês viram eu posso bater nele a vontade que ele não vai tontear mais nesse round essa magia aqui ela é boa, ela é forte mas ela demora muito tempo pra sair então acaba só sendo ult pra fazer quando o cara tá tonto né o que significa que você só pode usar esse golpe aqui uma vez por round né entenderam? ó, ó o cara ele não pode tontear mais mas eu ainda posso eu ainda não fui acertado suficientemente e posso ser tonteado ali inclusive o cara pode virar a luta né fazendo isso né o cara tá lhe perdendo mas se ele me tontear ele me dá um golpe ali um combo devastador acabou a luta reverteu a luta totalmente né ele é um jogo bem divertido eu lembro que na época que eu conheci Fighter Story 1 o primeiron dos arcades né cara, eu achei que fosse uma máquina pirata velho, sabe? a gente já tinha conhecimento desse negócio de hack bootleg né essas coisas assim então eu achei que ele ver que fosse um bootleg de alguma coisa aí com uns sprites alterados né eu achei que fosse realmente inclusive né esse jogo ele sofreu um pouco na época que ele foi processado né a Data East que é a produtora do jogo ela foi processada pela Capcom aí foi um processo que demorou alguns anos né e que inclusive a Capcom acabou perdendo né a Capcom não ganhou esse processo né ela processou a Data East por plágio né por causa desse game aqui processo que já se arrastou por anos né demandou algum dinheiro da Data East mas acabou que no final de série vitoriosa eu também acho que a Capcom também exagerou nessa daí né exagerou na dose né dizer que Fighter Stories é plágio ó, me boludo é plágio do Street Fighter né cara é um pouco controverso né porque se for assim então quantos jogos da SNK também poderiam ser considerados também plágio de Street Fighter né e quantos da Capcom poderiam ser considerados plágio de Fatal Fury também é complicado né então se for pensar desse jeito tudo que veio depois de Street Fighter daquele primeiro Street Fighter 1 tudo poderia ser considerado plágio né mas vai entender né então mas no final a Capcom mandou esse processo a Data East venceu e continuou produzindo jogos da série Fighter Story uma pena que esses jogos não acabaram não fazendo tanto sucesso né mas uma coisa eu vou dizer o personagem Mizoguchi ele fez muito sucesso tanto que teve esse jogo aí que foi lançado com o modo de jogo só do Mizoguchi uma mulher miserável que era sem Jungmi ah molou também eles fizeram participação cameos né em vários outros jogos né mas tem um jogo que vai aparecer já apareceu já apareceu já apareceu aqui no canal né é o Futsuikway do Funsaki ah é um jogo é uma continuação do Dark Legend que só saiu no Japão com o Saturn com o Sega Saturn e tem os personagens tem a Jungmi justamente esses dois personagens que estão aí na tela o Mizoguchi e a Jungmi dois personagens da série Fighter Story fizeram participação no jogo da série Dark Legend ficou muito legal muito bacana mesmo inclusive ali o Mizoguchi é extremamente apelão ele é roubado demais dá golpes e combos ali absurdamente malditos se não me engano tem outros jogos aí recentes inclusive que ele fez ou vai fazer participação recentemente agora só não lembro qual não lembro qual mas eu fiquei sabendo que ia ter participação dele em outros jogos aí também mais recentes seria muito legal ver o Mizoguchi com toda essa marra dele e essa voz bem estranha tô sem magia bem esquisita alguém sabe o que ele fala quando ele dá essa magia dele fica ali se defendendo se você demole se demole ela vira o jogo em cima de você sem pena nenhuma é um jogo bem divertido inclusive esse modo pra jogar de dois player pra cada lado um esquema igual bem parecido com o X-Men vs. Street foi uma adição bem interessante pra esse game ficou bem maneiro eu recomendo você experimentar aí no seu emulador seja no que for no seu Everdrive seja no que for no seu Super UFO no seu Super Nintendo eu tenho um cartuchinho Super UFO então dá pra jogar esses jogos todos botando, adicionando as mãos ali no cartão SD e executando no Super Nintendo real fica bem legal mas pode jogar o simulador de boa porque a experiência vai ser bem parecida mesmo não foi idêntica e aí o personagem Clown até já comentei isso em outro vídeo do Carnavus Revenge se não me engano o personagem mais original de todos os jogos é um palhaço chamado Clown você não vai encontrar nada mais original do Diasburg um palhaço chamado Clown pra quem não sabe inglês significa palhaço palhaço chamado palhaço é de uma criatividade que não dá pra entender é surreal e aqui eu vou apelar não tem jeito porque aqui se você não apelar você toma fuma a máquina rouba demais você tem que ficar constantemente batendo o único jeito de você não morrer nesse jogo é ficar batendo constantemente na máquina ela vai defendendo você agarra joga ela joga uma magia dá um especial se bolar só sim porque se você ficar parado esperando a máquina ela rouba muito um jogo bem roubado esse aqui não é o número de querer entrar fazer um combi bonitinho vai tomar fumo tem que até fazer uns combi alguma coisa mais básica ele está quase bolando mas tem que sentar na cabeça acertou esse golpe ele não pode bolar de novo só quem pode bolar agora sou eu todo cuidado é pouco pulou é Rory no meu tempo já vi no meu tempo pulou era Rory é verdade como vocês estão vendo é um joguinho bem divertido bem interessante apesar da simplicidade né deixa eu mexer aqui no áudio vamos lá agora é contra o Lee o outro personagem também é recorrente nessa série ele é bem pelão tem uns lopes ele parece meio estilo do Fei Long ele dá umas corridas com um soco ali ele é bem ladrão bem roubado e o ponto fraco dele pasma é no joelho tem certeza ele só no joelho golpes baixos só golpes baixos pode ser mais que ele defende mais do que outra coisa começou a piscar o joelho dele só golpes baixos que pode ser bolar ele se demora que ele dá aquela corridinha com um soco no caso do Mizobushi pega certinho na testa dele então quer dizer se ele fizer uns dois daquilo ali ele me bora ele vira a luta do dia para uma coisa rápida de um segundo para o outro estou ganhando e vou perder a luta então não pode dar mole vamos lá agora round 2 uma coisa engraçada é aqueles ícones de vitória não sei se estão vendo no canto esquerdo lá em cima do Mizobushi tem um polvozinho ali o que significa aquilo ele é mais doido do que a vitória queijo do Street Fighter 0 o que significa vitória queijo alguém por favor me diz alguém explica alguém sabe porque no Street Fighter 0 tem uns ícones ali que eles botam com queijo acho que é quando termina de especial a luta aí vira uma vitória queijo o que significa isso ele é uma vitória pulvo o que isso cara difícil bolar esse cara não pode dar essa corrida de Fei Long dele é nojenta tentando acertar ele ele defende muito capaz dele morrer mas ele não bola é muito difícil fazer ele bolar ele quase vem bolando aqui ele morre mas não bola deixa ele piscando aquele joelho dele mas ele não bola ele é nojento e quase mata a gente 7 segundos faltando pouquinho para ele matar esse jogo se não me engano ele só saiu no Japão mesmo acho que eu nunca vi pelo menos uma versão dele em inglês e é a judoka Ryoko os meus amigos chamavam carinhosamente de bilhouco os amigos não valiam nada o negócio dela é só arremesso é só agarrão Xuzangief tem uns agarrão meio surpresa que te cata de longe para nossa sorte o ponto fraco também é na testa esse helicóptero aqui do Mizoguchi é ideal para bola consegui mas sente esse aqui helicóptero na cara defendeu depois arremessa ela não pega não pega o dono de tempo vi que o cenário dela é uma escola não entendi muito bem a referência será que ela é uma estudante uma judoka ela é a única deveria ser uma estudante para ficar uma coisa mais próxima do que a gente está vendo no cenário se fosse considerando mas é uma judoka não é muito bem ó bolou de novo tigre e o helicóptero às vezes dá para pegar tudo se fizer o time certo sai para lá abrir o ovo tem que ter cuidado com os arremessos dela ela dá uma corrida que passa até por dentro da magia ó ó ó o arremesso especial o pilão dela especial ó caraco vai ficar roubando vai ficar roubando mesmo é só isso mesmo não pode baixar a guarda tem que ficar batendo o tempo todo tem que ficar apelando na magia senão você morre jogo bem roubado Mizoguchi win Mizoguchi wins parece o narrador dessa série todos os jogos da série são esse mesmo narrador parece um velhinho de 90 anos sem disposição nenhuma e aí agora a feilinha essa personagem é bem legal também ela tem uma magia ali um golpe que parece até o agilete do Gui tá vendo é que ela também tem um chutezinho anti-aero nojento mesmo ó o ponto fraco dela é no peito golpes no peito ó ó tomou vai tomar esqueci eu fiz o golpe fraco cara vai ser pra frente com todos os botões ou apertando o R também o atalho aqui seria com todos os botões os 4 botões de soco e chute né foi sai pra lá feri e aí parece que é tipo num set de cinema vocês estão vendo ali o diretor balançando ali o roteiro provavelmente né do filme cheio de cameraman e um cenário no fim ali que parece que ia botar um efeito especial alguma coisa ali pra rodar aquele pelão né então a gente entende que a feidinha seria matriz né ah só em feidinha se não defender ela vai bolar acertar mais um espeito ali olha a bola bolou não pegou não pegou cara dá pra emendar tem que fazer no tempo certo jogar aquele mais de um e depois fazer no tempo certo vários que ser pra frente estranhamente hoje eu não estou conseguindo fazer nenhuma vez o que será mas pelo menos até agora mas pelo menos até agora eu não dei nenhum continuo a boa notícia é só essa olha e agora o carnovi o ex chefão colhendo a barriga e quase caindo ali o short todo dele em todos os jogos da série ele é o chefão esse é a série fighter story carnappis revenge primeiro só nesse ai que ele não é botaram um personagem do atomic runner só vendo ali o ponto fraco dele é no colar no pescoço mas é só dar golpe ali na cabeça ali que dá tudo certo bem legal jogo bem divertido eu recomendo vale a pena principalmente pra bater os contra com os amigos com certeza é boa a diversão lembro que na época eu joguei bastante com meus amigos era aquele tipo de jogo pra você jogar quando o super street fighter 2 estava alugado na locadora então você caia pra dentro daquelas outras opções na locadora o que que tem disponível chegar lá no sábado de manhã o que que tem disponível os melhores jogos com certeza já estavam alugados ou reservados olha pegou pegou tudo mais de um e esse helicóptero dele mas tudo bonito ai a gente tinha que escolher alguma outra coisa que tivesse disponível na locadora no sábado ai geralmente sobrava esse helicóptero o fighter story o world hero aqueles jogos que sobravam ali mas eram jogos bons né cara a sorte era essa né e agora o Mizoguchi ali vem alguém e estoura o troféu dele quem seria? olha quem é o Mizoguchi já indo embora já no bar parece esse malandro aí com a armadura eu achei estranho eu falei cara o que que é isso? o que é esse cara? o que é esse cara? ai depois eu fui lembrando pô cara data east deve ser algum personagem de algum jogo né que geralmente eles fazem isso igual na série dos jogos da SMK né vir e match tem um personagem de outro jogo por exemplo a quem não sabe a Athena é de um jogo velhão cara chamado Athena mesmo da SMK muito antes do Neo Geo né um jogo bem antigo tinha já a Athena outro jogo também antigo era o Ikari Warmen que a gente tinha lá o Ralph e o Clark também dois personagens clássicos da série King of Fighters que também são oriundos de outros jogos da SMK né ai de repente a Athena East achou que seria interessante trazer também o chamava caraca o meu mandou me bolou e mandou a especial dele ele tava com maldade no coração vocês viram né ele não bora não vou até o final contigo então mano quer roubar? vou até o final contigo a gente vai até o final nessa brincadeira tu tentou me matar a gente vai até o final ai eles tentaram resgatar esse personagem de um jogo bem antigo meu obscuro da Athena East bem antigo mesmo lá do começo da vida do Mega Drive e lá dos antigos dos arcades também né o Atomic Runner pode procurar ele é esse personagem ai o Shell 9 na primeira vez que eu vi esse cara eu não reconheci depois eu fiquei caramba Athena East do Shell 9 peraí Shell 9 cara esse é do Atomic Runner ai foi que eu pesquisei na internet confirmou realmente a minha suspeita cara do Atomic Runner o personagem principal que ele é minúsculo ele não é desse tamanho tanto não Atomic Runner o personagem é muito pequenininho um jogo que é um Run and Gun e o personagem ele é muito pequeno e ele não para de se movimentar na tela ela vai andando sozinho e a gente vai tentando desviar os obstáculos e matando os inimigos né cara ele ta quase bolando né ta com a cara piscando é o capacete dele que é o ponto fraco dele vai ser o demônio ele que vai me bolar caraco desgraçado toma crianças que horas são? toma o tigrão na cara maluco ladrãozinho é ele maluco não pode demônio não mas ta ai é um jogo bem interessante uma ótima recomendação para você experimentar no seu emulador ou até no seu super nintendo real se você tiver um everdrive ou um cartucho super ufo né pra sua escolha aí eu recomendo que você experimente principalmente um versusinho jogando de 2 2 contra 2 a la x-men vs street é bem divertido bom galera com o final do game eu vou me despedir de vocês espero sinceramente que vocês tenham gostado se você gostou já sabe deixa o seu like se não ta inscrito no canal e gostou do conteúdo se inscreva no canal também e não deixe de dizer aí nos comentários que outros jogos de luta do tio John jogando também nessa série tá ok? agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui grande abraço do tio e até o próximo vídeo tchau tchau tchau